Fala galera, fantasminas na área. Dino, Eduarda, sejam todos bem-vindos a mais um encontro Analisando com Escritos. Hoje o vídeo analisado será o repouso dos antepassados. Mas Duda, tem alguma coisa de diferente aqui nesse cantinho? Tem? Já voltamos e vamos mostrar para vocês o que é que tem de diferente. Salve, salve os nossos investigadores, nossos apoiadores, nossos parceiros e a você que está chegando agora, que está ajudando a equipe Fantasminas. Sejam todos bem-vindos. Já vamos de antemão agradecer o carinho, né Eduarda? O compartilhamento, as mensagens para conosco aqui da equipe Fantasminas, tá bom? Antes da gente explicar para vocês o que tem de diferente nesse cantinho hoje, nós vamos falar para vocês por que não houve vídeo, né Edu? Domingo passado, gente, não teve investigação, porque nós estávamos esperando uma autorização, uma liberação, não saiu, não obtivemos respostas ainda, né Dino? E aí nós fomos em outro lugar, chegamos até ir lá, viajar lá e tal, todo o trabalho que a gente tem, mas chegando no local tinha muita gente, tinha gente tocando violão, então podia atrapalhar nosso áudio, ia atrapalhar, ia contaminar o áudio do Sprite Box, o nosso, então a gente resolveu não fazer. E como o Dino trabalha com eventos, ele já tinha festas programadas, então não teve como fazer mesmo, mas se tudo der certo, domingo que vem vai ter investigação sim. Sim, e agradecer também as mensagens no Facebook, né? Sim, no WhatsApp. Isso, tá? A Duda postou no perfil dela, né? Que não ia haver investigação e nós recebemos muitas mensagens de o que aconteceu, né Edu? Muita gente preocupada, vocês estão bem? O que aconteceu? Estou preocupada, estou preocupada. Obrigada. Gente, a gente agradece de coração por vocês tratarem a gente como da família de vocês, como alguém querido, próximo, né? Com essa preocupação que a gente vê que é verdadeira. Obrigada de coração a todos vocês. Estamos bem sim, realmente foi isso que aconteceu, mas a gente só tem a agradecer a vocês o carinho e o cuidado que vocês têm com a gente. Muito obrigado, tá? Estamos ótimos. Duda, o que é isso em cima da nossa mesa? Pessoal, lembra que nós estávamos falando em alguns vídeos para trás que nós estávamos para receber, né, e futuramente investir em alguns equipamentos? Um deles está aqui. Um deles está aqui. Sensor de vultos e energia, né, Duda? Isso. Esse sensor, ele foi nos cedido por Carlos Falck. Falck. O Carlos acompanha a equipe Fantasminas desde o começo, tá? E é um grande apoiador. Tá? Apoia, um grande amigo, não só como parceiro, né, ajuda a equipe Fantasminas, como também um grande amigo, que ele nos manda mensagens, dando dicas de como proceder, tá? E ele nos presenteou com esse equipamento, que é uma criação dele, tá, gente? O Dino já vai explicar como funciona direitinho, a gente vai testar nas gravações. Ele já está testado, ele já foi testado. E o Carlos, quem tiver interesse também, né, de ver esse equipamento, está à venda. É só entrar em contato com ele através do número do telefone ou do e-mail dele, que ele vai passar valor, né, tudo direitinho para vocês. Pode ser vendido para o Brasil inteiro, tá bom? Não importa se você mora longe, perto, ele é de São Paulo. E, no caso, você que está aí na sua casa, né, se você vê dentro da investigação, se você fala, ó, esse aparelho é legal, é bom, você pode comprar e ter ele na sua casa. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu vejo vulto, ah, ninguém acredita em mim, mas eu vi, ah, eu sou doida, você põe o aparelhinho, se ele apitar, meu amigo, meu amigo, corre. Corre. Brincadeirinho. É, não precisa correr, não. Não precisa correr, tá? Eu vou falar para vocês, né, Duda, as especificações... Como ele funciona. Como ele funciona, tá? Esse sensor, ele tem um alcance de mais ou menos 12 a 10 metros de comprimento a partir da parte frontal dele, tá? O ângulo dele é de 90 graus. Vocês estão vendo ele aqui, ele vai pegar, assim, mais ou menos o que está na distância da minha mão, abrindo, tá bom? A altura... A altura até 1 metro e 70. A 80. É, isso. 70 a 80, né? 1 metro e 70 a 80, tá? Como que ele funciona? Escutaram, pessoal? Além dele acender um sinal luminoso, ele dá um sinal sonoro também. Sonoro. Então, esse alcance dele de 10 a 12 metros vai depender também da intensidade do que passar à frente dele, tá? Se for uma coisa grande, ele pode alcançar os 12 metros. Se for uma coisa pequena, só quando estiver mais próximo, tá bom? Ó. Viu? Então, gente, é o seguinte... É... Eu vou desligar ele aqui, tá? Pronto. Então, a gente está muito feliz com esse presente que a gente recebeu do Carlos, do Carlos Falck, de São Paulo. Como a gente já disse, quem quiser adquirir esse aparelho, se você quiser acompanhar nossas investigações e ver, né? Porque a gente também está curioso para saber se vai pegar ou não vai. Eu até gostaria de ter tido ele no vídeo do cemitério, esse último. No cemitério, esse último, né? Porque lá no altar, eu vi uma névoa branca passando na altura do altar e a câmera não pega, estava escuro, né? E com o sensor, talvez ele ia apitar. Se ele vai apitar ou não, a gente não sabe. Esperamos que ele apite. Só lembrando, explica, que ele funciona tanto no claro quanto no escuro. Como apagamos aqui? Tá? Não, ele está desligado. Ah, tá! Eu desliguei, tá? Está desligado. No escuro também, ele funciona. Funciona. A gente já fez os testes aqui, fizemos um teste no local externo também. Jogamos o lanterno em cima dele, contra a parede, ele não aciona. Só quando passa algum vulto, né, sobre ele, tá bom? Eu até brinquei, né, Dino? Eu fiquei assim, gente, sou uma fantasminha, estou passando na frente daqui. Aí, apitou. Ah, meu Deus. Então, gente, todos os dados aí, para você que quiser adquirir, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Só entrar em contato com o Carlos, que ele vai te enviar todas as formas, como adquirir este aparelhinho. Eu estou apaixonada, gente. Eu estou namorando ele. Nas próximas investigações, ele funciona melhor em local fechado, né? Ele é melhor para local fechado, casa, mas não vai impedir que a gente também tente entrar em contato com um campo aberto, porque lá na igreja, lá no cemitério mesmo, daria para a gente ter usado ele lá na hora que eu senti que tinha alguma coisa do lado esquerdo. Isso mesmo. Do meu lado esquerdo. Tá bom, Carlos? Um beijo, obrigado. Estou agradecendo aqui em nome dos 8.500 inscritos, dos 8.500 investigadores, que eu tenho certeza que estão felizes com a gente também. Tá bom? E futuramente vai vir mais coisas para aí. Aguarde, tá? Agora, pessoal, nós estamos recebendo algumas mensagens, né, nos comentários, problemas de notificação, né, Eduardo? Ah, eu não estou recebendo notificação do vídeo de vocês. Eu vou mostrar rapidinho aqui, tá? Eu só estou aqui com esse celular aqui, só para demonstrar para vocês o que vocês vão fazer. Vocês ficam, dão uma olhada no print aí, tá ok? Vocês vão lá na página do Fantasminas, clica no sininho, tá? Desativa, ativa o sininho, vai abrir uma aba Opções e vai aparecer Notificações de Fantasminas. Vão aparecer três opções. Todas, ocasionais ou nenhuma. Marque na bolinha Todas, tá? Vocês vão receber todas as notificações quando a gente postar vídeo, né, no nosso canal. Isso, aí você dá um ok, você coloca todas, aí dá ok, confirmando, dando ok lá, que tem a palavrinha ok, é só confirmar. Porque, como a gente falou, o youtuber, ele mudou agora para esse tipo de opção. Então, se você não colocar todas, eles vão mandar notificação só da investigação ou só da análise de quarta. O vídeo que você vê mais é o que eles vão indicar. Se você colocar todos, você vai receber todas as notificações e você escolhe o que você quer assistir ou não quer, né? E o youtuber, também a gente quer pedir a vocês, que é uma forma até de ajudar o Fantasminas. Se vocês puderem fazer isso, né, ajuda bastante. É o quê? Aquele comercial, a propaganda que eles passam no início do vídeo, às vezes no meio, no final. Se você reparar, mostra três segundos ou cinco, né? E você pode pular. Se você pular, só o youtuber ganha. Ali o youtuber já ganha com aqueles cinco segundos. Se você ver de dez a quinze segundos, pelo menos do comercial, você não precisa ver inteiro, você ajuda o Fantasminas. Que aí o youtuber paga para a gente, né, dentro das regras deles, eles monetizam. Qualquer canal, não é só o nosso canal, todo canal. Se você gosta do canal, quer uma maneira de ajudar, assista o comercial pelo menos quinze a vinte segundos. Aí não precisa ser ele todo, porque ajuda bastante a gente, tá bom? E se você também clicar no anúncio, você não precisa nem comprar nada referente ao anúncio. Você também estará ajudando, tá? É, assistindo lá. Você está assistindo, viu, dez, quinze segundos. Se você clicar no anúncio, só clicar e sair, você já ajuda também. Vai abrir a página do anunciante, é claro. Depois vocês podem fechar. Então, se caso o anúncio for de interesse de vocês, fiquem à vontade. Para se inscrever. É, se inscrever, ou comprar, ou ler o livro, aí fica a critério de vocês, tá? Mas vocês clicando, além de, depois de assistir os quinze a vinte segundos, clicando no anúncio, vocês também estão ajudando a Fantasminas. É, não só o Fantasminas, mas qualquer canal que vocês gostem, né? Porque, às vezes, as pessoas não sabem disso, né? E querem ajudar um canal e não sabem como, ou fazendo isso. Não é sua. Não, passou uma motoca aí. Então, vocês já ajudam, com certeza, o canal que vocês gostam, a gente, e outros canais também, tá bom? Queremos aproveitar também, agradecer a Luiz Carlos Gonçalves e Isabel Cristina, que financiaram essa investigação, né? Risquei meu rosto, não. Não, não riscou, não. É que minha beleza é natural, é de vez em quando, essa coisa preta aqui, que não é lápis, é natural, sabe, gente? É, então, pode borrar, não ficou preto, não, né? Isso aqui é tudo natural, não tem maquiagem aqui, não. Então, a gente quer agradecer o Luiz Carlos Gonçalves, a Isabel Cristina, que financiaram essa investigação lá do cemitério, né? E se você também quiser colaborar com a gente, se você quiser ajudar o Fantasminas financeiramente, pode ser no valor de cinco reais, não importa, cinco, dez, é vocês que decidem. Pode ser depositado numa lotérica, entrou na lotérica, lembra do Fantasminas, que vocês ajudam a gente demais. E a forma da gente agradecer vocês é colocando o nome de vocês no vídeo que for, que é da investigação, né? Que a gente fizer, a forma que a gente encontrou de agradecer a vocês, todo o carinho, o apoio que vocês estão dando a gente. E a gente quer agradecer também, né, Dino, que agora a gente vai começar a análise do vídeo, né? Isso. A gente quer agradecer a Prefeitura. Prefeitura e Secretaria de Turismo e Cultura de Simão Pereira, tá? E a população. Isso. Todos os moradores de lá. Então, de parabéns. Isso foi um show. Show de bola. Muito obrigado, tá? Vamos chegar agora e vamos agradecer aos nossos investigadores que fizeram marcações nesse vídeo, o repouso dos antepassados. Lembrando que foram muitas marcações, como sempre vocês fazem, né, Eduardo? Bastante. Bastante, tá? Pode ter acontecido de que ficou algumas pessoas sem marcar, mas como são muitas... E olha, eu e o Dino, a gente está até conversando. Vocês estão dando um show, vocês estão pegando a frase inteira. Tá muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então, vamos aqui aquele salve para as pessoas que marcaram, tá? Para todos também, tá? Abutre Investigação, Efigênia Santos, Glaucilene Magalhães, Tatiana Bauer, Ricardo Teodoro, Fátima Ferreira, Marcos Monteiro, André Pereira, Sandra Paz, Elaine Lima, Fabiana Alessandra, Geólogo Lisandro Nunes, Lúcia Helena, Ana Guedes, Marcelo Papalardo, Sueli Sully, Dacu Tarela, Regina Lúcia Silva, Cleina Tavares, Juliane, Paulo Silva, Raulina Santos, Raquel Bertolino, Patrícia Silva, Katia Moreno. Tá? Eu esqueci de um aqui que eu lembrei agora. O Milton Costa, tá? Agradecer a vocês pelas marcações feitas, tá bom? Algumas nós colocamos, tá? Outras não dá para colocar, como sempre a gente fala, ficaria um vídeo muito extenso, tá bom? Então a gente colocou algumas, tá? Então vamos conferir? Vamos, vamos sim. Confere aí com a gente. Agradecer de verdade a Prefeitura de Simão Pereira e assequecer de verdade a prefeitura de Simão Pereira e assequecer de verdade a prefeitura de Simão Pereira. Com sua licença, pedimos a permissão da família cerqueira, do guardião da guardiã. Com sua licença, pedimos a permissão da família cerqueira, do guardião da guardiã. Não vou citar o nome dessa pessoa, mas é da família cerqueira Leite. Morreu aos 27 anos. A sua esposa descobriu que ele cometia o ato de adultério. E quando ele dormiu, foi e ceifou a vida dele passando algum objeto. Tem um negócio brilhando aqui. Brilhou aqui na frente. Vamos até lá então. Não, mas brilhou aqui na minha frente. Na sua frente? É, na minha frente. Salve. Salve, salvações. Salve, salvações. E eu sou Eduarda. E eu sou Eduarda. E eu sou Eduarda. E eu sou Eduarda. Se encontra nesse local. Se encontra nesse local. Se encontra nesse local. Na família Cerqueira Leite, nós sabemos que tem coronel, capitão, padre Confirma isso pra gente? Na família Cerqueira Leite, nós sabemos que tem coronel, capitão, padre Confirma isso pra gente? Você gostaria de falar alguma coisa? 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 Saúde! 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 Houve algum velório aqui no passado nessa capela? Saúde! 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 O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? Pode falar... Emendinho que está falando com a gente... Pode falar... Você está aqui há quantos anos? Não tem distância em mim... Você está aqui há quantos anos? Não tem distância em mim... Eu entendi o seu recado e vou respeitar, tá? Tá? Estamos fazendo isso agora... Tá bom? Agradeço as respostas... Ó, tá... Peraí, peraí, peraí... Eu entendi o seu recado e vou respeitar, tá? Estamos fazendo isso agora... Estamos fazendo isso agora... Tá bom? Agradeço as respostas... Tá aí, pessoal... Marcações que vocês, investigadores da equipe Fantasminas, fizeram... Agora a gente vai fazer um comentário sobre o vídeo, né, Duda? Uhum... Duda, primeiramente, passa a palavra primeiro às damas... Ah, Dino... Essa investigação, ela surpreendeu a gente bastante... Devido aos áudios que vocês acharam que a gente achou, né... Às vezes, frases completas, inteiras... Eu, como eu falei na quarta-feira passada... Eu sabia que com o tipo de energia que a gente tava lidando lá... Não é uma energia boa... Mas, porém, não cabe a nós confrontar eles dentro da casa deles, né... Quem é nós? Nossa... Então, tipo assim... O correto é você se retirar... Então, o Fantasminas... A gente tenta trabalhar nesse sentido... A gente quer mostrar pra vocês que o sobrenatural existe... Que a pessoa que fala que vê um vulto e a outra fala que é louco... Você não é louco... Entendeu? Existe o sobrenatural... Tem que ser respeitado... Então, a gente procura mostrar que o sobrenatural existe... E como, aos poucos... Como a gente tá aprendendo também, né, Dino? Mostrar pra vocês que o segredo é o respeito... Isso mesmo... É o respeito... Você tá num ambiente deles... Não vai lá provocar... Não vai lá confrontar... Não vai lá debochar... Quanto mais medo você demonstra... Pior fica... Que você alimenta aquela energia ruim... Então, o certo é você se retirar... Antes que o medo te domine, né, Dino? E também... É... No que eu falei... Agora, se for dentro da sua casa... Aí você tem poder e autoridade de controlar seu medo e falar... Aqui não... Dentro da sua religião, você chama Deus... Você faz uma oração e pede retirada... Porque da mesma forma que eles podem, né... Mandar a gente sair... Como nesse vídeo o tempo todo... Sai... O que vocês estão fazendo aqui... Tem um armado, né... Que falou... É... Então, tipo assim... Lá a gente não pode confrontar... Tá em casa dele... O poder tá com ele... Dentro de casa é outra coisa... Tanto, gente... Que a gente leva isso a sério... Que eu e o Dino... A gente não testa nenhum aparelho dentro de casa... Nenhum... Pra evitar atrair... A gente nunca ligou o Spirit Box dentro da nossa casa... A gente nunca usou o Eco Box dentro da nossa casa... O K2 também não... Este aparelho a gente testou... É... Pra ver... Passando a mão na frente... Como vocês viram... Pra vocês viram... Isso... A gente fez isso aqui também... Que fez teste de distância... Mas esse aparelho aqui... É outra coisa... É pra pegar vulto... Então... A gente sempre bate na tecla... Nenhum... Dentro da nossa casa... Não... Não... Então... É isso... O sobrenatural... Ele tem que ser respeitado... Quem tá passando por uma situação... Dentro da propriedade... Dentro da sua casa... Você tem como... Manter o controle... Dentro da sua religião... Orar... E pedir pra se retirar... A autoridade é sua... O poder é seu... Agora... Você sair da sua casa... Ir pra um cemitério... Ir pra algum lugar... Ir lá... Confrontar... Eu sugiro que não faça... Não faça... E... Como vocês viram no vídeo... Tá... Na análise... Foi o que a gente fez... Nós não confrontamos... A partir do momento que a Duda ouviu... No... Spirit Box... Né... Desliga isso aí... A Duda... Foi muito forte... Acatou... Né... O pedido... Na hora... Energia... Ou entidade... Espírito... Que tava lá... E foi na hora... Foi tão espontâneo... Da minha parte... Que na hora que eu vi... Foi tão forte... Foi uma voz tão forte... Que falou... Que eu falei... Vocês vão ouvir... Que eu falei assim... Tá... Tá bom... Entendeu... Como tipo assim... Ó... Ok... Ok... Então... A gente viu... Que ali a energia... Não é boa... É uma energia... Não é espírito... É um só... Que tava ali... Pode ser o guardião... Sim... É... É... É uma energia... E... Nada boa... Tanto que... O áudio da... A gente chama ela de Celina... Né... A Celina... Ela fala... É... Saiam já... Saiam já... Então... Mais pra frente... Ela fala... Compreender... Energia ruim... Que tipo assim... Até ela falou... Não é bom... Tipo assim... Deu a entender isso... Tipo... Não fiquem aqui... Não é bom... Essa energia... Que pode atacar vocês... Mais pra frente... Um pouquinho... Jesus pegou outro áudio dela... Bastinho... Falando... Saiam... Tipo... Então... É... 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 De lembrança... Não façam isso... Que... A gente vai conversando aos poucos... Né... Dino... A gente tá aprendendo... O que a gente aprender... A gente passa pra vocês... Tá bom... E aí... Dino... A gente também quer avisar... Eles da próxima investigação... Isso... A gente vai dar tipo um mini spoiler... Né... Sobre a investigação... É... É... Eu e a Duda... Nós sentamos e conversamos... Tá... Como a gente sempre faz... E a gente vai... Tentar... Vamos dizer assim... Se eu falar alguma coisa errada... Vocês podem me corrigir... Entrar em contato... Tentar um contato... Entrar em contato... Entrar em contato... Tentar um contato... Com essa pessoa misteriosa... Que nós chamamos de Celina... A partir do vídeo da igreja... Tá... É... O que a gente pode adiantar... Nós vamos num local... Neutro... Neutro... Tá... Que não predomina religião nenhuma... Tá... Pra gente... Tentar um... Um contato... Obter alguma resposta... Da Celina... Né... Que nós não sabemos a realidade... Se esse é o nome dela... É... A gente não sabe... Se ela vai querer... Se comunicar com a gente... Ou não... O que a gente notou... Como a gente vem falando aqui... Que desde o... Hospício... Que a gente fez... A investigação... Ela vem se comunicando... Tanto que eu lembro até hoje... Que eu... Quando eu ouvi a voz dela... Dando boa noite... Só que foi pelo Spirit Box... Eu falei assim... Nossa... Que voz... É... Bonita... Que voz simpática... Né... E desde esse dia então... Ela acompanha a gente... Em todas as investigações... E a investigação da igreja... E essa do cemitério... Foi aonde a gente... Ela tá... É... Se manifestando mais... Isso... Foi aonde ela falou o nome dela... Celina... O que a gente não sabe... Se é o nome dela... Foi a palavra que ela usou... E dentro do cemitério... Na investigação... Pela câmera... Saiam já... Essa energia... Compreender essa energia... É ruim... E saiam... De novo... Então... Uma pequena observação... Duda... A gente falou no vídeo passado... Né... Mas eu vou até comentar de novo... Sobre o nosso pequeno... Investigação que nós fizemos... Para nós mesmos... Não é... A gente comentou isso... A gente comentou... Eu só vou frisar... No vídeo de... Onde está passando aqui... Tá pessoal... No vídeo de quarta-feira passada... Vou resumir rapidinho... Tá... Nós fizemos uma... Mini investigação... Particular... Privada... Para nós... Para ver se nós conseguimos... Um contato com a Celina... Como nós dissemos... Eu vou repetir... Na hora que a gente veio... Para analisar o vídeo... Só tinha... O começo... E o final do vídeo... O trecho... Das nossas perguntas... Desapareceu... A tela ficou preta... Quer dizer... Tipo como se tivesse cortado... Né... Pode falar... Aí... Isso que aconteceu... Mas a gente vai tentar... Esse... É... A gente vai tentar... Três tipos de contato com ela... Porque... Como eu falei... Ela tem força... Para se manifestar... Pelo... Pelo áudio da câmera... Ela tem essa força... A gente não sabe... Se ela vai querer ou não... Mas a gente vai querer saber... Nós vamos fazer perguntas... Quem é ela... Quem que ela está acompanhando... Por que que ela está acompanhando... Né... Vamos tentar... Tanto pelo Spirit Box... É... Só pela câmera... E pelo Ecovox... Também... Então... O que a gente vai trabalhar... É essa investigação... Para tentar ver... Se a gente consegue descobrir... Quem é ela... Tá bom pessoal... Agora chegou aquele momento... Que... Que você gosta... Tá... Antes desse salve aqui... Tá... Eu já vou agradecer... A todos... Tá... Compartilhamento... Marcações... As palavras de carinho... De apoio... Que vocês têm mandado... Para a gente... Tá bom... Aos novos inscritos... Que estão chegando... Inscritos não... Investigadores... Tá... Que estão chegando... Sejam todos bem-vindos... Tá... Salve aqui... Tá... Prefeitura... Secretaria de Turismo e Cultura... E todos da cidade de Simão Pereira... E para o Geraldo... Geraldo... Também... Tá... Que é o responsável... Tá... Pela Secretaria... Salve para Jefferson... De Manho Miri... Na Zona da Mata Mineira... Tá... Germano e Bianca... De Simão Pereira... Minas Gerais... Vitor Dutra... Do Rio de Janeiro... Caíque... Ted Músico... Fabiano Paraquedista... Que ele mandou o salve... Direto da Serra da Mantiqueira... Tá... Ele é lá de Guaratinguetá... Tá... Glaucilene Magalhães... Simone Marques... E Silvestre Rodrigues... Ricardo Teodoro... Eber J. Picarelli... O Eber... Gente... Ô Eber... Um beijo... Ele é cantor... Ele tem até um show marcado aí... É... Um beijo... Obrigada pelo carinho... Pelas mensagens... Tá... Também sou sua fã... Obrigado... Um salve aqui... Especial aqui... Tá... Investigation Horror Oficial... Salve para você... Meu Nobre... Tá... Vivian Santos... De Santos... São Paulo... Santo André... São Paulo... Desculpa... Simone Moraes... De Mogi das Cruzes... São Paulo... Edson Mapê Sebastião... De Guararema... São Paulo... E... Esmeralda Vieira... De São Paulo... Então gente... Vamos agradecer a vocês... Tá bom... É... Como a gente sempre diz... Muito obrigado pelo apoio... Tá... Compartilhamento... Salve... Likes... Duda... Eu desejo a todos... Uma excelente... Um excelente fim de semana... Meio de semana... Né... Que vocês fiquem bem... Que fiquem na paz... Que essa semana... Seja melhor... Que foi semana passada... Para todos... Para vocês... Para nós... Né Dino... Que o dia de vocês... Sejam repletos de alegria... Conquista... E... É isso... Semana que vem... A gente se encontra... Domingo... Se tudo der certo... A nossa investigação... Com a Celina... Né... E... Quarta-feira... A gente está de volta... Um beijão... Para todos... Abraços... Salve a todos... Com a Celina... Música... Amém.